O que é Melanina Carioca? E aí, vamos conhecer um pouco o ônibus do Melanina, onde a gente viaja, passa aí na estrada. Naquele momento que a gente tá se arrumando, tem aquele somzinho pra dar aquela animada. Você acha que o velho não tem notícias, notícias do velho. Tem uma música proibida do Negueva, eu queria muito cantar aqui, ó. Não, 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 não. Tem a ajuda do próximo capítulo, meu irmão. Tem muita prosperidade nessa noite. Melanina Carioca, vive de amor com você. Deixa se envolver, deixa fluir, deixa acontecer. Vem dançar!